O corpo do cantor MC Kevin deve chegar a São Paulo ainda hoje. O velório será na quadra da Unidos de Vila Maria, na zona norte da capital paulista. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga como ele caiu do quinto andar do hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca. Pela manhã, amigos e familiares do cantor que vieram de São Paulo estiveram no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, para fazer a liberação do corpo de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin. Falei com ele ontem, 5 horas da tarde, estava tudo bem. A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que mais ficou do meu lado a vida inteira. O funkeiro paulista morreu na noite de ontem, após cair do quinto andar deste hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu. Vai ser hoje levado o corpo para São Paulo e lá vai ser o sepuntamento. MC Kevin estava no Rio de Janeiro desde sábado, onde realizou um show em Vila Valqueira e também na zona oeste. Se apresentou acompanhado da esposa, Deolane Bezerra, com quem se casou no fim do mês passado no México. A polícia civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do cantor. A esposa, amigos e equipe de produção que trabalhava com MC Kevin, prestaram depoimento duas vezes na delegacia. Os quartos do hotel onde todos estavam hospedados também já foram periciados. Os investigadores analisam se o funkeiro pulou da sacada do quinto andar para a piscina ou teria tentado saltar da varanda de um quarto para o outro e acabou caindo na lateral, entre o edifício e a piscina. Horas antes da queda, um vizinho do hotel fez um registro de Kevin na varanda com um amigo. Este hóspede mineiro também chegou a encontrar com MC na garagem. Ele quebrou uma garrafa, né, muito nervoso com a sua equipe, né, não sei qual seria esse motivo, né, e saiu em direção à praia. Depois fui para o meu quarto descansar, acabei deitando um pouco, dormi e só observei um abre e fecha de portas a todo instante, né. Aí quando deu mais tarde, ali em torno de seis e pouco, a gente desceu e pôde observar que havia acontecido um acidente, né. Nascido na zona norte de São Paulo, MC Kevin começou a carreira aos 13 anos. Ficou conhecido por músicas como Cavalo de Troia e O Menino que Encantou a Quebrada. Ele deixa uma filha de cinco anos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do funkeiro. A viúva de Kevin relembrou a cerimônia de casamento. Esperei 33 anos para ser feliz e você me abandona? Não é justo você partir assim. Ellen Bueno, irmã do MC, escreveu. Que pesadelo! Nós tínhamos a família perfeita e agora não vai ter mais você para me ver crescer. O jogador Neymar também fez uma homenagem e agradeceu o carinho que o MC sempre teve por ele. O ex-jogador de futsal, Falcão, publicou uma foto com Kevin tirada há 10 dias. Abalado, o também funkeiro, Kevinho, agradeceu os sete anos de amizade e escreveu. O nosso funk está de luto e você vai ser eternamente lembrado. E vamos agora ao comentário do especialista em segurança, Jorge Lordelo. O caso é emblemático. Um rapaz, um cantor de 23 anos, cai do quinto andar do apartamento 51 e morre. Algumas hipóteses que a polícia tem que verificar. São quatro. Primeiro, queda acidental. Segundo, possibilidade de suicídio. Terceiro, homicídio culposo e homicídio doloso. São as quatro únicas possibilidades que pode ter ocorrido. Agora, um detalhe importante. Duas linhas de investigação, tendo em vista que algumas pessoas que estiveram no local acabaram falando. Primeiro, a possibilidade do cantor ter tentado cair na piscina, ou seja, dar um mergulho saindo do quinto andar. Entendo que isso não deve prosperar, pois o corpo foi encontrado rente ao prédio. Então, essa possibilidade, para mim, era inexistente. A outra possibilidade, ele teria sido vítima de pegadinha dentro do quarto, com algumas garotas dentro do quarto. Eventualmente, a mulher dele estaria chegando naquele quarto e, no desespero, ele tentando sair do apartamento 51 e indo para o apartamento ao lado, teria caído e, eventualmente, batido a cabeça e morrido. Bom, somente a perícia, juntamente com a oitiva de todas as pessoas que estavam no quarto 51, é que o delegado de polícia responsável será capaz de trazer à tona o que realmente aconteceu nessa fatídica tarde. E ainda falando sobre a morte do MC Kevin, o corpo do funkeiro será velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. Assim que a informação foi divulgada nas redes sociais do cantor, centenas de pessoas foram para o local e você vê aí imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a região. Você vê a enorme concentração de pessoas nas proximidades da quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. O velório será aberto ao público das quatro até as oito horas da manhã, mas muitos fãs, como você vê, já estão fazendo homenagens no local. Uma enorme concentração de pessoas. Kevin, como você ouviu na reportagem, morreu ontem, aos 23 anos, ao cair do quinto andar do hotel onde estava hospedado no Rio de Janeiro. E as causas da queda, como a gente contou para você, continuam sendo investigadas pela polícia. Obrigado.